Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje são 10 truques de maquiagem que você mulher precisa saber Gente, são truques que eu uso muito no dia a dia, mas muito mesmo, eu tô falando sério Porque gente, o que seria de nós sem os truquinhos? O que seria? Lá no blog que o nome tá aqui e o link aqui embaixo pra vocês verem os truques por escrito, tá bom? Então é isso, chega de papo e bora lá conferir 10 truques que você mulher precisa saber Sim meus amores, batom vermelho naquela olheira preta ou aquela olheira roxa que a gente odeia Vamos ver se dá certo? Eu garanto que dá Olha só, eu faço o formato mesmo, como se fosse um corretivo normal E vou dar aquela esfumadinha utilizando os dedos, tá? E depois pra dar um equipamento melhor, eu passo a esponjinha um pouco úmida Agora eu vou pegar um corretivo clarinho pra cobrir essa vermelhidão que explicou Olha, na hora que passa o corretivo, ele vai ficar um tonzinho de rosa Mas quando sua pele estiver completamente pronta, com a base e tudo, fica tudo ok, eu garanto Ninguém merece a gente tirar aquela selfie e ter batom no dente, gente É a pior coisa do mundo, e quando o boy avisa que tá sujo Olha esse truque de chupar o dedo e ele vai sair todo no seu dedo Se você não quiser colocar o dedo na boca, pode ser um cotanete também Medo de cuvex? Hum, olha esse truque que eu uso muito Usar o dedo como cuvex Olha só como que os cílios ficam curvadinhos, gente Eu juro que dá super certo Olha só onde esse aí tá batendo E olha onde o outro tá batendo Vai por mim que esse truque dá certo E não precisa ter medo mais de usar cuvex Porque você tem seu dedo Bom, primeiro vamos apagar o nosso lábio Porque a gente vai criar um formato Pra dar um efeito maior Bom, vamos pegar o batom com um pincelzinho de aplicar E vou contornar o meu lábio um pouquinho fora do contorno da boca Sim, principalmente na parte de baixo, gente Na parte de baixo do lábio a gente vai fazer abaixo do lábio Não fica borrado, não fica feio Fica super bacana Confia em mim Olha só, embaixo a gente vai fazer abaixo do lábio, como eu disse E agora é só passar o batom Do jeitinho que você sempre passa Obedecendo o contorno que a gente criou E agora vamos pegar um iluminador E vamos passar no centro do lábio E dar aquela esfregadinha de leve E olha só como que fica Esse truque, gente, dá super certo Bom, pelo menos comigo Olha, primeiro a gente passa a máscara normal Como de costume Capricha a máscara Vai, sem preguiça E agora eu vou pegar um talco Talco baby Que eu amo, gente Esse talco serve pra tudo Vou colocar no recipiente pra ficar mais fácil pra mim E com o pincelzinho eu vou aplicar nos meus cílios Dessa forma que eu estou fazendo E volto com a máscara novamente E isso vai dar volume pros seus cílios, gente Ele vai grudar um pouco com o pó que a gente colocou Que foi o talco E nisso vai criar um volume pros seus cílios Batom durando mais tempo É super fácil Você aplica o batom normal O jeitinho que você sabe E de novo com o talco, gente Se você não quiser colocar talco na boca Pode usar pó compacto solto também Vai com você Mas eu coloquei talco Aplico talco E depois eu venho com outra camada de batom em cima Fazendo com que o batom dure mais tempo durante o dia Ninguém merece aquela marca de lápis escorrido na olheira Não é mesmo? Pra isso não acontecer Pega uma sombrinha E vamos selar esse lápis que a gente aplicou na linha d'água Nisso ele não vai escorrer E vai durar muito mais tempo durante o dia Iluminador vibrante Vamos pegar um hidratante Corfu, você que sabe E vamos pegar um tiquinho assim Dá uma esfregadinha E dê batidinhas onde você vai aplicar o iluminador Dá uma leve esfregadinha Porque senão borra toda a maquiagem Pega o iluminador Olha só a diferença que dá E vamos aplicar Gente, sério Além de durar muito mais Olha a vibração que fica esse iluminador A gente vai tirar foto Daquela sobrancelha toda bagunçada Hum, não gosto disso Vamos pentear E sim, usar manteiga de cacau Ou balme se você tiver Pega manteiga de cacau um pouquinho E vamos passar como se estivesse passando um creminho na sobrancelha Dessa forma Isso vai fazer com que ela não saia do lugar Durante o dia todo E o último truque É aquele truque Pra fazer o delineado Gente, eu sempre faço delineados de canapálpebra E nunca dá errado comigo Fica o mesmo resultado Olha só E aí, gostou? Vai facilitar a sua vida pelo menos um pouquinho Pelo menos um pouquinho, vai Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe meu joinha Se inscreva aqui no canal Se você é nova Seja muito, muito bem-vinda E gente, não se esqueça de ativar o sininho de notificações Pra vocês ficarem ligadinhas aqui no canal Esse mês estamos tendo vídeo Todos os dias Às 11h30 da manhã As minhas redes sociais vão estar aqui Que eu vou postar fotinhas pra vocês Como eu sempre posto Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau